E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui pra vocês, cara, 10 jogos leves para Android. Espero que vocês curtam, deixe seu like aqui embaixo que é super importante, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos lá pessoal pro vídeo. Em décimo lugar pessoal, temos o game chamado Marble Legends 2. Bom, esse aqui é um jogo muito simples de se entender. A gente controla aqui, é essa paradinha que parece um arco e flecha. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que juntar 3 bolas da mesma cor. Então aqui ó, eu tenho bola azul, vou jogar a bola azul aqui junto com a outra azul. E assim pessoal, a gente vai conseguindo eliminar aqui todas essas bolas, cara, pra poder terminar essa fase. São diversas fases aí, então terminando o jogo por aqui pessoal, vamos para o nono lugar. Em nono lugar temos aqui o game chamado Train Conductor. Bom, vamos continuar aqui pessoal na missão onde a gente parou. Esse jogo funciona da seguinte forma, a gente tem que colocar o trem a cor do tem exatamente com o trilho. Por exemplo aqui ó, tem aqui a plaquinha verde, a gente tem que botar o trem aqui ó, vamos selecionar pra ele ir em direção na plaquinha verde. Aqui ó, vem o vermelho, na direção aqui do trilho vermelho e assim a gente vai jogando pessoal até terminar todos os trens, cara. Só que a gente não pode bater, conforme a gente for jogando vai ficando mais difícil, vai vindo mais trem, mais trem e a gente tem que ser bem ágil. Esse aqui é o jogo então pessoal, vamos agora então para o oitavo lugar. Em o oitavo lugar pessoal, temos aqui o Cookie Run. Vamos lá então, começar a correr, esse aqui é um jogo de recorde, cara, vou mostrar como que ele funciona aqui pra vocês. A gente tem um botão aqui pra poder pular e tem um botão aqui pra poder deslizar, ou seja, ele fica meio deitado aqui pra não bater nos obstáculos do jogo. Então assim a gente vai jogando, quando você bate você tem que começar tudo de novo. E você pega aqui algumas moedas, você pode estar comprando algumas coisas, melhorando algumas coisas também aqui no jogo. Então esse aqui é o game, então terminando ele por aqui, vamos agora para o sétimo lugar pessoal. Em sétimo lugar temos aqui o Osteia Adventure, e vamos lá então, continuar, vou continuar aqui da onde eu parei que foi a décima fase. Bom, esse aqui é um jogo super simples aqui de aventura, a gente tem aqui o botão pra poder pular e os direcionais pra poder guiar o nosso personagem. Tem aqui o botão de ataque também, que a gente pode dar uma chicotada aqui né, caso apareça algum bicho, algum monstro do tipo. Vamos lá então. A gente tem até pulo duplo aqui que a gente pode fazer, e nosso objetivo é conseguir passar aqui e chegar até o portal. Calma aí, o portal tá ali do outro lado. Eu acho que vai ser tranquilo cara, a gente já tá bem próximo aqui. Então vamos lá, vamos descer. E conseguimos aqui terminar. Então esse aqui é o estilo do jogo cara, são diversos desafios aí pra vocês estarem passando. Então vamos agora pessoal para o sexto lugar. Em sexto lugar temos aqui o Monster Feeder. Bom, esse aqui é um jogo super simples também, vou mostrar aqui como que o jogo funciona. A gente tem aqui essa barrinha na parte de cima, que ela vai diminuindo cara. A gente tem que pressionar o mais rápido possível pra essa barrinha ir aumentando. Então vamos lá. O nosso recorde vai contar a partir do momento que a gente começar a pressionar. Eu tenho que deslizar aqui pro lado esquerdo cara, pra esse bicho aqui ele conseguir comer. Essa coxinha pro lado direito, esse daqui conseguir comer, parece que esse alface né. Então isso daqui vai descendo cara, a gente tem que deslizar o mais rápido possível. Vamos lá então pessoal jogar. Ó, vou começar ó, desliza pra cá. Boa. Assim a gente vai deslizando. E assim a gente vai jogando cara. Como a gente pode ver, é um jogo muito simples também, muito viciante. Então terminando ele por aqui, vamos agora então pessoal para o quinto lugar. Em quinto lugar temos o game chamado Spin to Fit. Bom, vamos lá. Esse aqui é o jogo de recorde cara, muito interessante. Vou mostrar aqui como que ele funciona pra vocês. O meu meu recorde foi 3 mano, pra vocês terem ideia de como que o jogo é difícil. Bom, a gente tem que ficar pressionando aqui pra manter as duas bolas aqui na parte de cima. Se eu soltar as duas vão cair. A gente não pode encostar em nenhum obstáculo, em nenhuma barreira aqui do jogo. Acabei encostando com a bola de cima. Mano, tá muito difícil cara, tá muito difícil. O jogo aqui eu acho ele muito difícil. Vamos lá. Consegui descer aqui. Aqui já é um pouco mais complicado galera. Pera, que eu vou conseguir. Não deu. Quase mano. Mano, é muito difícil cara. Nem do segundo ponto eu consigo passar. Vamos lá ó. Vamos ver se a gente consegue. Beleza, do segundo a gente conseguiu. Do terceiro também. E aqui já começa a ficar um pouco mais complicado mano. Deixa eu ver aqui. Passamos. Boa. Aqui não dava. Mas enfim. Esse daí é o jogo. Então vamos agora para o quarto lugar. Em quarto lugar temos aqui o game chamado Horror Hop. Bom, esse daqui é um jogo também muito difícil cara. Se vocês baixarem vocês vão ver como que a dificuldade é sinistra aqui nesse jogo. Bom, o jogo funciona da seguinte forma cara. É um jogo de ré quando você tem que ficar pressionando pra poder pular com aquela paradinha rosa. Meio que uma bolinha rosa nesse bichinho aqui. E mano, é difícil demais. Porque ele pega muita velocidade e não dá pra você controlar direito. E assim você vai jogando cara. Mano, é difícil demais. Olha lá. O meu maior recorde aqui se eu não me engano foi 6 cara. Olha isso como que é difícil. Mas esse daqui é o game. Então vamos agora pessoal para o terceiro lugar. Em terceiro lugar temos aqui o Tower with Friends. Bom, tem aqui que a gente pode jogar Play as Guest né. Que a gente não precisa jogar. E tem aqui o modo pra jogar com o Facebook pra poder disputar o nosso recorde com nossos amigos. Vamos lá. Iniciamos aqui. E a gente tem que construir um prédio cara, sem deixar ele tombar mano. Coisa que é muito difícil. Vamos lá pressionando então. Sempre quando a parte de cima vier você tem que mais ou menos colocar aqui na direção do prédio cara. Pra ele não ficar tão tombado. Olha lá. Conseguimos aqui passar da primeira parte. E assim a gente vai jogando pessoal. Então terminando ele por aqui vamos agora para o segundo lugar. Em segundo lugar temos aqui o Pixels Advance. E pessoal, esse jogo aqui também cara, eu curti ele muito mano. É um jogo de recorde. E como que ele funciona. Você controla esse bichinho aqui. Que tá aqui na parte de baixo. A gente não pode encostar em nenhum desses fantasmas que estão por aqui. E cara, conforme a gente for jogando, for pegando as moedas. Mano, vai ficando muito mais complicado. Vai aparecendo mais bichinhos desse daqui. E vai lotando mano, todo esse cenário. Como a gente pode ver, já tem uma minhoca ali velho. Mano, começa a ficar difícil quando você chega a 10 aqui em cima. Já começa a ficar muito complicado. Mas esse daí é o estilo do jogo. Então vamos agora pessoal para o primeiro lugar. Em primeiro lugar temos o game chamado Teloe. Bom, aqui a gente tem os estágios cara. Deixa eu escolher qualquer um aqui pra poder mostrar pra vocês. Iniciamos aqui então pessoal a fase e como que funciona. A gente tem 5 movimentos que a gente pode fazer. Então o que a gente vai fazer aqui ó. Vou pegar aqui e vou selecionar pra poder chegar até aqui nesse ponto. Vou fazer isso daqui. E vou conseguir subir aqui em cima. Quando a gente pressiona aqui, a gente consegue mudar a nossa tática. Mano, eu vou mostrar aqui pra vocês ó. Vamos subir aqui. O nosso objetivo no jogo é conseguir vencer. Conseguir atirar, né? Na verdade, nesse touro que está aqui em cima. Então eu vou mudar aqui o teletransporte. E vou botar aqui uma arma de fogo ó. Beleza? Conseguimos aqui acertar. E conseguimos passar da fase com 3 estrelas. E esse é o chulo do jogo. O cara tem diversos chefões aí também. Aquele jogo se torna o jogo um pouco melhor. Enfim. Terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. O cara não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo galera. Fui. E... E... A CIDADE NO BRASIL